Boa noite. Meu nome é Dr. Adrian. Estou aqui hoje em Marcello Hotel com o Tiago. Tiago. Marcelo. O que vocês fazem aqui em Brasil? Na verdade, nós somos associados de um clube de investimento e fizemos o investimento, nos tornamos clientes desse clube, íamos fazer parte desse clube. E de lá pra cá, a gente teve a opção de falar sobre o clube, sobre divulgar esse clube. E o clube oferece, tem um programa de recompensas, onde ele premia, onde ele bonifica aqueles afiliados que divulgam o clube. E é isso que a gente faz hoje. Além de sermos investidores e termos nossos rendimentos, nós somos recompensados por estar divulgando o clube e os negócios. E como esse negócio muda sua vida? Hoje a gente tem um resultado de quase dois anos de trabalho. Esse resultado é proveniente de um grande time, de uma grande equipe de pessoas. Mais ou menos 85 mil pessoas que estão espalhadas em cerca de 30 países. E logicamente isso traz um resultado, uma recompensa financeira que foi capaz de mudar radicalmente, financeiramente falando, a vida da gente. Porque são condicionamentos que são pagos diariamente em Bitcoin, equivalentes na proporção de uma equipe de 85 mil pessoas. Qual tipo de pessoa pode entrar nesse negócio? Eu costumo dizer que o clube é muito bom para quem tem dinheiro e é excelente para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro. Porque se você tem um capital para fazer um investimento dentro de um clube como esse, você vai ter uma rentabilidade que está muito acima de qualquer coisa dentro do mercado. Porque o mercado de criptomoeda te proporciona isso. Os números são muito fortes, são muito grandes. Exemplo do próprio Bitcoin que a gente acabou de falar. São 40 mil vezes de valorização no intervalo de tempo pequeno. E também é muito bom pela oportunidade que o mundo tem para oferecer. Porque de repente você até tem ou não tem dinheiro para fazer um investimento, mas você quer divulgar, você quer recomendar, você quer fazer um trabalho junto a pessoas que tem um perfil para esse modelo de negócio. E aí você vai ser recompensado, você vai ser bonificado, então como oportunidade para também se ganhar dinheiro é um grande negócio. Esse mundo está em crise agora, como você acha que o Bitcoin vai ajudar pessoas na vida de pessoas nesse tempo muito difícil para todo mundo? Sim. Eu costumo dizer que nesse momento de crise as grandes oportunidades elas ficam ainda mais evidentes. A gente está num momento hoje como você falou de crise e no momento de crise pessoas que tem dinheiro estão buscando uma solução de investimento. Sim. Que tem uma rentabilidade melhor. Pessoas que não tem dinheiro estão em busca de uma oportunidade de desenvolver um trabalho, de aumentar a sua renda, de fazer uma renda extra, de abrir um negócio próprio para tentar fugir da crise. E independente qual seja o perfil de empreendedor dessa pessoa, de investidor, o clube ele casa muito bem com essa necessidade. Sim. Mas pode perguntar você sobre quanto você ganha por mês? Minha equipe sabe coisas, pessoas que querem ver resultados. Quanto você ganha por mês? Fala para o público. Na verdade eu digo o seguinte, que o meu melhor resultado dentro do clube não é diretamente aquilo que eu ganho dentro do clube. O meu melhor resultado dentro do clube é ter hoje dezenas de pessoas que já atingiram mais de um milhão de reais em grande. Então nesse modelo de negócio, o teu resultado ele é muito grande quando tu tem uma equipe que está grande, que está ganhando dinheiro. Então quanto mais pessoas ganhando dinheiro abaixo do teu contrato, dentro da tua organização, maior vai ser o teu resultado pessoal. Então dentro de qualquer número que eu possa mostrar, de qualquer carro, de qualquer foto, de qualquer viagem, de qualquer estatua, eu costumo dizer que o meu melhor resultado hoje são dezenas de pessoas com mais de um milhão de ganhos. Então isso logicamente na proporção reflete no meu próprio resultado. E quantos países esse negócio é dentro agora? Aproximadamente 130 países. Mas quanto esse negócio ganha por ano? Fala com o público. Esse negócio, pessoas que sabem muita informação sobre o negócio. As pessoas que tem segurança nessa marca Bitcoin. Sim, alguns números com relação ao nosso clube. Hoje nós somos um milhão e cem mil afiliados. Hoje nós somos patrocinadores da NASCAR no México, corrida de automóveis. Hoje nós já somos pelo tamanho maior clube de investimentos do mundo. Hoje nós representamos mais de 10% de todas as movimentações de criptomoedas, de Bitcoin diárias no mundo. O clube hoje faz mais de 30 mil pagamentos diários, mais de 9 milhões de pagamentos mensais a nós que somos afiliados desse clube. E já temos hoje, em menos de 2 anos de vida, temos hoje 186 pessoas que com o programa de recompensas, já passaram de 1 milhão de dólares em recompensas dentro do mundo. Então vale a pena trazer esse negócio. Com certeza. Com certeza. Agora eu estou confiado, obrigado. E Marcelo, obrigado. Fala oi para os meus amigos, meu clube é Caribe. Fala oi. Oi pessoal, não deixem de vir fazer parte desse grande clube e ganhar em Bitcoin junto com a gente. E logo nós vamos fazer esse negócio para a Caribe. Obrigado. Vem para o clube. Vem. Vem.